A tenista russa Anna Kurninova derrotou nesta sexta-feira a croata Helena Kostanik por 2-7 a 0 e está nas semifinais do torneio de Xangar. Para chegar à final, a jogadora russa vai ter que passar pela japonesa Al-Sujama, cabeça de chave número 2 do torneio. Termina aqui esta edição do Jornal Toda Hora. Assista seguir o missionário R.R. Suárez. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Até lá! Jornal Toda Hora